Este é o Photoshop 1 Minuto, eu sou o Guilherme Freitas e você está no canal Brush Rush. Às vezes, lentes apresentam um defeito chamado aberração cromática. Ainda assim, o efeito é muito bem utilizado em pinturas digitais. Para o primeiro método, vamos aqui em Filter, Lens Correction e vamos no Custom. E aqui você pode escolher quais canais de cores quer distorcer. Eu gosto muito do verde e magenta. Normalmente, jogo tudo para a direita e aperto OK. O efeito é muito sutil. Você pode reaplicá-lo utilizando um atalho Alt e Ctrl F várias vezes até ficar como você quer. Repare que o efeito acontece mais drasticamente nas bordas e menos ao centro. Se você quer uma distorção constante durante a imagem, o próximo método é mais eficaz. Aqui você precisa da janela Channels. Selecione um dos canais de cor, use Ctrl A para selecionar todos esses pixels e com as setinhas do teclado, jogue tudo para a esquerda ou para a direita, do jeito que você preferir. E qual a sua dúvida no Photoshop? Diga pra mim nos comentários que eu responderei no próximo vídeo, em um minuto.